Esse é o meu primeiro ano como Batman, aqui na cidade de Gorda. Estou agora na Batcaverna, depois de terminar 30 dias do treino na Academia do Sr. José. Aprendi várias artes marciais poderosas e morcais. Foram 30 dias na Academia do Sr. José. Foi o melhor treino que eu podia ter feito na minha vida. Senhor, é melhor se apressar, se planeje chegar ao Jezebel Plaza, antes que os homens unidos terminem seus negócios. Cala a boca, Alfre. Quem manda e decide que hora que eu vou, sou eu, não é você, é eu que te pago. Então, eu que sei a hora que eu vou. Se eu quiser e agora eu vou, se eu não quiser, eu não vou. Então é o seguinte, depois de passar 30 dias de treinamento na Academia do Sr. José, eu comprei essa roupa aqui, onde aluga fantasia para carnaval. Bom, essa foi a melhor fantasia que eu consegui, por enquanto. Essa fantasia aqui do Adam West, que eu vou usar agora aqui para a gente fazer uma inspeção em bota. Vamos ver como é que está os bagulhos por lá, porque a criminalidade é quem nunca dorme e a porrada está doida para cantar. Então, vou pegar aqui, esse avião muito louco, o que eu tenho. Senhor, para facilitar suas viagens, decidi configurar pontos de alta navegação em diferentes áreas da cidade. Um dos meus destinos pré-configurados deve levar ao Jezebel Plaza. Então, vamos lá. Alfred, eu tenho uma pistola estreia do cabelo. Parece que as torres de controle usadas para a gente, mas em alta navegação, isso permite um sinal de interferência. Pergunta de amizade. Será que ir até lá e descobrir o possível, senhor? Detentido, estou perto de um bagulho. Então, é o seguinte, tem algumas torres aqui atrapalhando na minha comunicação com o Alfredo, lá na Batcaverna. Interessante com o Alfredo, um modomo de idade mais avançada, mas ele entende tudo de computador, porque eles sabiam o que ele aprendeu tanto assim. O negócio é o seguinte, vou investigar o que está acontecendo. Eu já estou ouvindo aqui barulho de vagabundo falando. Já estou doido para sentar a porrada. Vou usar esse raios-x. O que é isso? Atacar de frente só me faria levar um tiro. E provavelmente o refém também. Mas eles não esperam o ataque por cima. Ninguém espera. Agora eu vou usar esse raios-x aqui que eu roubei do olho do Superman quando eu dei uma lança de Kriptonite nele. Quando eu dei uma lança de Kriptonite no Superman, eu arranquei o olho dele para eu usar esse raios-x aqui, tá ligado? Aqui tem um vagabundo para o refém aqui. Vou dar um piauí. O que é isso? O que você tá, sua pôrra? O que é isso? 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 Você irritou ele por acaso? Eu vou pegar ele surpreso a hora. Só um strike de Robin Gun. Emprego novo? Caramba, continuando seu emprego que emprego tá difícil. Chega perto e eu mato a chica! Eu não vou brincando! Vamos pra ele! Que cara que vem! Posso consertar a torre. Faça o que você quiser, só não me machuca. Eu só quero que você vá para um lugar seguro. Agora eu vou te resolver a situação da torre. O Alfredo podia falar alguma coisa no momento. Pra que que eu pago o serviço do Alfredo? Até que essa fantasia tá bem útil. Tem que melhorar essa roupa futuramente. Ela não tá à prova de bala. Chegando aqui na central dos computadores. Vamos ver o que tá acontecendo aqui. Que tá bloqueando o sinal. O problema nesta torre foi causado pela tempestade. Preciso montar uma cena do crime e descobrir o que aconteceu. O primeiro passo é identificar a vítima. O nome da vítima é David Shaman. Um funcionário da ótica Gotham. Ele veio consertar uma torre da rede. Mas como ele morreu? Examinar o impacto de DNA na parede me dará uma resposta. A análise de impacto indica que a vítima foi morta por algum tipo de explosão que começou naquele painel de acesso. Vou examiná-lo em busca de mais pistas. Interessante. O painel esbrudiu mas continua inteiro. Tô perplexo. Parece que o painel foi adulterado pra detonar quando um cartão de acesso fosse usado. Alguém queria impedir o conserto da torre. E pelo jeito esse alguém deixou impressões digitais. Alfred, estou enviando algumas impressões pra análise. Avise-me sobre os resultados. Certamente, senhor. Buscando agora. E aí está. São de certo John F. Baker. Um criminoso bastante comum. Só fez trabalhos pequenos. Só que... É curioso. O que é curioso? Baker está morto, senhor. O corpo dele foi encontrado no Distrito dos Diamantes cerca de uma hora atrás. Parece que alguém está tentando eliminar evidências. Posso desativar o painel de acesso adulterado com meu sequenciador criptográfico. Para isso preciso dos códigos de criptografia do cartão de acesso da vítima. Reveri a cena do crime para descobrir onde ele está. Vou revirar a cena do crime de novo. Para ver se encontro alguma coisa. E se encontrar esse cartão criptográfico, que por acaso eu já vi que ele está ali. Mas só para liberar para me pegar daqui a pouco. É o seguinte, olha. É isso que aconteceu. Esse trabalhador veio que consertar a torre. E ele tomou um curto-circuito porque ele fez esse curso de elétrica a distância. Ele veio e fez curso de elétrica no YouTube. Fez curso de elétrica no YouTube. Foi mexer no painel elétrico. E o curto-circuito que o jogo é longe. Ele bateu a cabeça ali na parede. Ele teve um traumatismo crâniano. Foi isso que aconteceu. Agora vou pegar esse cartão de acesso. Tem todos os códigos que eu preciso para invadir os painéis de acesso da torre da rede. Vou usar aqui meu MP3. Vou usar meu MP3 para acessar aqui. Beleza. Agora é só a gente acessar ali. Alfredo, fale com o DPGC. Avise sobre o corpo. Envie os dados da minha análise também. Certamente, senhor. Significa que encontrou a fonte da perturbação? Eu creio que sim. Essa torre está dando um mau contato no meu sistema. O Alfredo falou que eu tinha que investigar. Vamos ver o que está atrás dessa porta. O Alfredo falou que é um painel elétrico computadorizado high-tech definition. Vou invadir com o meu MP3. Que? É o rei dos bandidos em pessoa. Eu imaginei que era uma questão de tempo para você aparecer. Perdão pela bagunça lá embaixo. Quem é você? Pense em um grande mistério. Um que você nunca vai solucionar. É o enigma então. Oh, 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 oh. Você deve se achar muito inteligente. Isso sim é inteligência. Eu controlo torres por toda a cidade. Com elas funcionando, seu patro in é inútil. E tudo indica que vai continuar assim. Esta aqui está praticamente implorando para ser do ar. E mesmo assim você está de joelhos. Outra ocasião foi intencional, claro. Agora eu vou deslendar sem... Vou hackear nesse sistema. Perguntei nada. O que você está falando? Você não gostaria de saber. Ele deixa a gente com curiosidade. Não conta nada para a gente. Com a interferência fora do ar, posso passar com o Batwing. Aqueles retransmissores são parte de um sistema de segurança. Só não sei o que estão protegendo. O enigma deve estar por lá. Vou fazer uma visita a ele. Beleza. Melhor informar o Alfredo sobre o ocorrido. Vejo que recuperou o controle do Patwing, senhor. Imagina então que seguirá para o Jezebel Plana. Esse é o plano. Mas também tem uma pista sobre o enigma. Não pense muito, senhor. Nós dois sabemos que o senhor vai acabar fazendo as duas coisas. Agora eu tenho uma outra missão que é a vigilância de volta. Eu tenho que ir nesse Plaza do Jezebel. Ver o que está acontecendo por lá. Se não chegar ao Jezebel Plaza antes da negociação de armas, não vou achar o Pinguim. Eu estou atrás do Pinguim. O Pinguim é um sujeito baixinho com narigão. Que come um peixe buru. O nome dele é Oswaldo Horror Quartz. Possibilidade de missão em breve. Mantenha o canal aberto. Fui pelos prédios, no estilo Homem-Aranha. Por que tão jogabundo? Mas as técnicas que eu aprendi lá na arte marcial do São José por 30 dias foi muito útil. Estou tornando um jogabundo. Não pode explicar nada. Ele leva a porrada hoje. Acho que eu preciso trocar minha fralda. Minha fralda parece que está meio pesada aqui na parte de trás. Bota, mas está muito fria hoje. Está véspera de Natal. É isso, os vagabundos não vão ter roupas nela. Vai ter mocego antes da minha. Melhor esse trampo valer a pena. Não gosto nada de ficar parado aqui com a minha puta. Jalato, falo da valer a pena. Cara chamado Teglin. Calei em casa. 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 Calei. Esse é o nosso território. Parece ser o crime em andamento que a central do DGC mencionou. Eu poderia investigar e talvez até deter o crime. Mas também preciso chegar à venda de armas no DGC próximo. Ah, vai dar tempo. Primeiro vamos cuidar do crime aqui. Primeiro vamos cuidar do crime. Ai que pra cara de ninguém. Não arco a boca. É pra cara de você. Que refresco. Nouf, vou, vou pessoal. Eita, eu vou��ando a cara. Eu vou屁 карiculação assim. Eu aceito um tapa e desão de prazer. Só pode! Isso é meu! É só um número! A ver, você não está? Vem aqui! Vou lá! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Esses vagabundos deram muito trabalho, perdiam uns meia caloria e uns 500 gramas só nesse aeróbico. Agora eu vou lá, no plazo do Jezebel, que eu tenho que encontrar o pinguim, informações direto ao pinguim. Esta é uma ponte longa, tenho que usar meu acelerador de artéria. Vou usar o impulso dos ar gelados aqui para mim mais rápido. Espero que tenham uma grande descrição esta noite, senhor. Confie em mim, vou neutralizar esses assassinos antes de me vejam. Não é só isso. Se uma criança curiosa for ver o que está tamborilando no telhado, ela espera avisar o Papai Noel, não uma criatura museu vestida em preto. Eu não tamboril. Estou quase chegando ali no meu objetivo. Portanto está cada vez mais fria. Olha esse vento de lado. Estou só com essa fantasia de 30 reais que eu aluguei por uma semana. Preciso comprar uma fantasia nova. Vou pedir ao Alfredo para fazer alguma coisa para me utilizar, que proteja de balas. Eu acho que fui o primeiro a chegar. Tenho que encontrar um lugar para ficar de tocaia despercebido. O Pinguim. Nenhum centavo troca de mão nessa cidade sem que ele saiba. Se alguém sabe onde o Máscara Negra e seus assassinos estão, é ele. Mas o Pinguim é difícil de encontrar. Se os Capangas estão em negociação aqui, eu farei com o que falem. Pessoal, haha! Então, garotinhos, o que querem de Natal? Esperem. Eu já sei. Agora vejamos se vocês foram malvados ou... Ho, 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 ho! Bonzinhos. Então, eles é o vagabundo. Ele deve ser o chefe. Ele é o chefe, São Nicolau. Mais conhecido como Papai Noel sexual. Vou dar umas porrada nele. Eu vim quente para socar a cara de vagabundo, ó. A briga é aqui, garrão! A briga é resistente. Ele deve ter feito também aula lá na... Na Academia do Juscelar. Artes Marciais. De extrema impacto. Será que o Alfredo vai fazer de Natal? Chega em casa, na nação Wayne. Ah, cara, é o que está com a ronda. É o que está com a ronda. A gente vai despagar! Parece uma briga! Vamos lá! Tua cara vai ficar deformada. Você é mal. Como ninguém me tira a boca? Não acredita que ele vai ficar demorada. Para eu salvamento, vai. Ruindo eles. Não! Respirando eles não mudançam de acontecer. Sai daqui. Você já tentou?? Não! Onde está o pinguim? Eu não sei. Onde ele está? Eu juro... Maldição. Acorde! O que... O que houve? Hora de falar. Onde está o Pagopat? Me solta! Se você insiste... Por favor, pare! Pare! Eu conto! Eu conto tudo o que quiser saber! Por favor, não! Tarde demais. Já tenho o que preciso. Você é louco! Você é louco de pedra! Se eu puder acessar este cartão sim, posso localizar o pinguim. Alfred, tem uma interferência nos meus sistemas de comunicação. O problema é do seu lado? Não, senhor. Estou vendo também. É da torre GCR mais próxima. É o mesmo sinal que interfere nos sistemas de autonavegação do Batwing. Destaquei a torre em seu mapa. Preciso interromper o sinal para conseguir rastrear o pinguim. Agora eu vou te ir de novo. Atenção todas as unidades. Atenção todas as unidades. Atenção todas em ação. 110, 10h da 15h da hora. E colocou esses bloqueados de sinal para atrapalhar minha comunicação. A minha mansão com Alfredo. temportro. Tá logo ali a toteta. 留 no c strateg此 de tocar de.. Mas você não acha estranho. A gente nunca viu esse cara. Nem ouviu a voz dele. 40h, dislodi com esse cara... Percação. Pega, cara. O que vai precisar? 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 Ele parece que... o que vai precisar? O que vem a precisar? Aura de acoustica. Sombrilhas. Tem vagabundo ali embaixo também, ó. Ah, churrasqueirinha. Eles pegam o bagulho do lixo, aí eles usam seus churrasqueirinhas de tambor, que eles põem fogo, e aí eles cozinham o bagulho ali e comem, tá ligado? Tá ligado. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Seu treinador da liga infantil? Isso aqui é luta de rua. Você vai ser nocauteado feio se não atacar. Eu juro. É por isso que a gente recebeu serviço de quarta no meio da tempestade do século, porque você é um burro. Os caras tão brigando, meu irmão. Tão brigando. O outro tava falando que ele tava fazendo a defesa do pessoal, deve ser lá na academia do seu José. Trinta dias pra você botar o shape e virar o Batman. É... O mocego tá aqui! Pô, mas já me viu? Pô, essa barulha não se faz, cara. Você é de um aru. Pô, do maluco. Pô, do maluco. Paca aqui, ó. Tô jogando sujo, hein, mano. É velocidade que eu treino todo dia. Isso aqui é muito aeróbico. Não tá o carro armado. Isso, rapaz. Eu tô pelando. Pega aqui! Pega aqui! Pega aqui, ó. Pega aqui. Por favor, além disso Algo bom, mano, que isso? A gente agora desce, viu? A gente vai tomar um ponto Boa, essa deu pra cansar Espero que o Alfredo esteja fazendo anseio de Natal pra quando eu voltar pra mansão Que ele já tenha acionado no WhatsApp as meninas Contratadas as meninas, eu vou fazer uma festa na mansão mãe hoje a noite quando eu voltar Vai ter champanhe, filé mignon Tem que achar o walkie-talkie e tirar o cartão SIM Tá aqui em baixo Aí, cachorro, pronto Os entornos lá na FFM aqui na Nádia Ô, Fatima! Acha que eu acredito nisso? Escute, a gente tem que achar a próxima estação de comunicações, então poderia triangular a posição do pinguim Para malhar nosso carregamento Ou salvar a própria pele Então, na próxima vez que inventaram a história Torça pra que a pessoa que esteja ouvindo seja mais burra que você Ai... Não tem ninguém mais burro que você Senhor Cobolpot, juro que era um morcego Ele jogou o rink do telhado da torre do relógio bem na árvore de Natal Não me importa o que você acha que viu Se você não voltar aqui e vou ver o dinheiro em 10 minutos Eu vou arrancar os sensores Nunca mais precisa se preocupar em ver nada Estamos entendidos? Sim, senhor Cobolpot Desculpe, senhor Cobolpot Ele nem bateu o terror no Chapanta, né? Desmolvado, mano Desmolvado Eu estou vendo em pé aqui Afim de um café? Com certeza, mais onde? Tá tudo fechado? Toma tudo Ah, deve ter algum posto, uma loja de conveniência por aí Se você encontrar a minha vida Estou procurando a noite toda E se a gente arrumar algum lugar? Uma luchonete, sei lá, a gente se serve? Ai, parece um pouco plano Fica de olho no lugar pra gente entrar Espero até roubar uma luchonete já Esses bandidos são tudo... Os meca-3, viu? Estou falando que tem o pessoal do Pinguim na vizinhança E a gente tem que ir para eles Estou procurando o tempo curto Vou ter que encontrar onde está o Pinguim Eu tenho que ele pegar um sinal Um golpe-loque ali, viu? Ou estão visitando algum amigo Alguma vez já aconteceu de ser um mal-entendido A gente pode atirar se encontrar eles Ah, o chefe quer eles vivos Acho que ele mesmo quer fazer o serviço Eu tenho mais que você no meu dedinho Que o Pinguim naquela roupa cheia O chefe anda meio estranho Bem mais violento É, ouvi falar Deve estar estressado Mas ele é o rei da droga da cidade Ninguém chega perto dele Só o tom do morcego O chefe não vai ficar feliz com essas paradas aí? Tem uma galera nossa na Blackgate por causa daquele mané Pode ser, sei lá Se não é isso, o que você acha que é? Cuidado que o Império do Crime não é polinho Vai ver, ele está começando a pirar É melhor a gente falar de outra coisa Alguém pode escutar isso e a gente acaba apoiando no rio Tem um par de corrente sem andamento Vou buscar o seu prioridade Quem chamou um porcê? Estes vagabundos têm que levar uma munição para eles aprenderem a parar de roubar de corininha na rua, porque este vagabundo de Gotham quer saber roubar de corininha na rua. Por isso que eu virei o Batman, porque tem que ter alguém para dar porrada neste vagabundo. Alguém pode me ajudar com esse cara! Vamos! 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 Esse baterão é um baterão pra ficar de perto. Agora quando eu traveso esses vagabundos, eu vou pegar os dados do computador deles aqui. Verifico com os dados do computador tudo aqui de boa, pronto pra ser acessado, entendeu? Deixa a senha no sistema, não bota a senha, não bota a configuração de dois fatores. Vou ligar aqui na rede FM agora. Certo, pessoal, escutem aqui. Eu sei que eu devia cancelar nossas lutas do Modern Deck deste ano depois do que aconteceu hoje no Jezebel Plaza. Mas só pra mostrar como são legais, as lutas continuam. Então, vão para o navio agora mesmo se quiserem fazer suas apostas. O Billy está se escondendo em um navio perto. Não é à toa que ele foi difícil de achar. Agora que eu já localizei o pinguim, antes do herói eu tenho que ir à mansão. Porque essa roupa aqui que eu estou usando já está toda suada. Porque eu fiz muita herói batendo nos vagabundo. Então vou trocar essa roupa aqui. O Alfred já deve ter feito umas fantasias melhor. Eu falei para ele fazer o pai Alfred. Opa! Os material para fazer fantasias melhor. Óbvio que a Alfred, o Alfred é toda roupa bacana. Eu não estou usando essas fantasias de carnaval. Não faz uma outra maneira para mim, seu safado. O Alfred falou que ia fazer. Vamos ver se ele já fez. Necessita de algo? As roupas? Você já fez as roupas que eu mandei? Te paro para quê? Posso fazer uma pergunta, senhor? O que fez o Adam Jones ficar assim? Atavismo, pelo que parece. Uma mutação genética infeliz. Acredita que a condição causa dor física? Isso poderia explicar a raiva? É mais fundo do que isso. Imagine crescer com a aparência dele. Crianças são cruéis, Alfred. Adultos também, senhor. Faz parte da condição humana, suponho. Tendemos a temer, por vezes até desprezar, o que é diferente. Ah, mas o senhor já sabe isso. O Alfred está todo um filósofo hoje. A gente já trabalhou nas roupas aqui. Eu mandei tu fazer, cara. Você fica nessa manção aqui, mexendo nesses computadores high-tech que tu entende tudo de computação. E aí, você já fez os trajes que eu pedi? Eu estou usando essa roupa aqui, de carnaval, pô. Vamos ver o que você fez os trajes aqui. Ah, agora sim, né? Eu estou trabalhando. Essas aqui já dá para proteger os tiros. Agora você fez uma roupa bacana. Qual que eu vou usar hoje. Você está muito frio lá embaixo. Então, eu vou usar aquela ali, que é uma roupa de frio. Essa daqui que eu vou usar, ó. Essa daqui que você já fez pensando no frio que está hoje, eu até levando lá em bota, essa daqui vai ajudar a segurar em um frio, entendeu? Vai ser muito útil, essa roupa aqui, que é essa que eu vou usar hoje. Também que você fez essas roupas, eu parei pra você fazer, né, que é equipado pra isso. Agora eu vou lá atrás do pinguim, eu não posso chegar aqui perto que eu ainda desbloqueei a torre, vou ter que atravessar a bota inteira. Qualquer unidade de homicídio disponível responda a 187 da BORIS, policiais no local dizem que a vítima parece ter saído de um prédio próximo. Agora com essa roupa que o Alfred fez aqui pra mim, pra aguentar esse frio da noite de bigota, essa neve tempestade brava. Agora já dá pra gente bater no jogabundo, vai atrapalhar um pouquinho a mobilidade, mas não tem problema. Agora eu tô indo atrás do pinguim, que é isso, safado. Pô, já dois peixes cruz. O cara ali ficou desesperado, mas eu não vou perder. Eu não tenho tempo não, porque eu tô com um objetivo aqui agora. Piano na vida do pinguim, né, cara. Hoje deve estar uns menos 6 graus aqui em Gota. A neve é muito forte. Hoje na previsão do tempo, que ia dar tempestade hoje. E eu tô aqui trabalhando, porque a criminalidade não para. O avião é meio estranho, bem mais violento. É, eu não vim falar, deve estar estressado. Mas ele é o rei da droga da cidade, ninguém chega perto dele. Só o tal do morcego. O chefe não vai ficar feliz com essas paradas aí. Tem uma galera nossa, a Blankerite, por causa daquele maleta. Pode ser, sei lá. Se não é isso, o que você acha que é? Cuidado, que é o império do crime no meu bolinho. Vai ver, ele tá começando a pirar. É melhor a gente falar de outra coisa. A gente vai escutar isso e a gente acaba apoiando no crime. Todas as unidades 1010, identifico o espaço de civil missão. Entendem o que tu fez, essa roupa aqui, mas... Esse planador da capa tá todo furado, velho. Se não tem aí, por causa da riqueza, tá tudo aí na dor de grota aí. Ainda tem um pouco de atiradores por aí. Para me aproximar despercebido, devo neutralizar em silêncio esses atiradores. E o que é do furacelo desse ano? Um cara aí, Botinski. Ah é, ouvi falar dele, um grandão falador. Chamou ele de choco, chocante, alguma coisa assim. Isso mesmo. Espera aí. Não vou deixar usar aquelas luvas na lua, tá bom? Espero que não. Isso ia mudar apostas. E eu tenho que ligar pro meu agente de apostas. Pô, o cara me viu, mano. Não assim, cara. Não, 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 não. Muito vagabundo. Muito vagabundo, das é chocada. Obrigado. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.